Em menos de dois meses, a família de Alvorada viveu um turbilhão de emoções. Expectativa pela chegada do bebê, a apreensão após o nascimento antes da hora, a preocupação pela saúde do menino, a luta por transferência de hospital, a esperança pela recuperação e a tristeza pela partida precoce. Ravi nasceu no dia 19 de março, prematuro, com 32 semanas. Ele tinha uma má formação no pulmão e, menos de um mês depois, veio uma série de complicações na internação hospitalar. O hospital de Alvorada já não tinha mais como ajudar a criança, já que estava em estado grave e precisava ser levado a uma instituição de alta complexidade. A corrida era contra o tempo. A Defensoria Pública conseguiu uma liminar no dia 14 de abril, obrigando o município de Alvorada e o estado a transferirem o menino para outro hospital pelo SUS ou comprar uma vaga em uma rede particular. As respostas dos hospitais por todo o estado eram sempre as mesmas. Falta de vaga ou de profissional especializado para o tratamento necessário. Graças à ajuda de uma advogada que se sensibilizou com a história, o Ravi foi transferido para o Instituto de Cardiologia em Porto Alegre no dia 3 de maio. Ela fez cumprir a decisão judicial que já estava em andamento. Afinal, se tratava de um caso de extrema urgência. Na capital, ele recebeu o tratamento que tanto precisava. Fez exames, tomou novas medicações e estava melhorando aos poucos. A família pôde ficar mais perto dele. Mas, infelizmente, na tarde de quarta-feira, Ravi faleceu. Teve uma parada cardiorrespiratória. Parentes, amigos e pessoas sensibilizadas com a história do menino compareceram ao cemitério municipal de Alvorada para a despedida.